Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonet liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100%. 100%. Bora pro vídeo, pessoal. Deposita aí com 100 amigos antes que acabe. E se for menos de 100 dólares, código pombo aí, cara. Lembrando que todo vídeo tem 3 gift cards escondido pra vocês aí, cara. Escondido, olha, ele aparece no meio da tela. As 3 primeiras pessoas que pegaram e acertar a interrogação, vim aqui, G2A Promo, pode colocar aqui o pombo e aqui o cartão. Ganha 1,4 dólar. Todo vídeo tem 3 novos gift cards pra vocês. É isso, bora pro vídeo. Falei, pessoal. Beleza? Vem ainda mais vídeo. Tô hoje mais um dia aqui no csgo.net. Tô com 50 dólares. Hoje vim mais um dia de maratona aqui. Abri muitas caixinhas pra vocês. 50 dólares hoje. Vídeo rápido. A gente vai testar a caixinha AWIN, beleza? E qual AWIN a gente vai hoje, cara? A gente vai na AWIN Glock. Não hoje. É, AWIN Glock. Bora nela, cara. Pode vir uma Glock de 50 dólares, 2%, ou uma Glock de 25 centavos. Então, cara, vamos lá. Vamos ver o que com 50 dólares depositados a gente consegue nessa caixinha. Lembrando, nunca abra todo o seu saldo numa caixa, principalmente uma AWIN. A gente tá arriscando aqui pra testar. Vamos ver o que dá. Porém, nunca é recomendado você fazer isso. Abra, divida seu saldo em o máximo de caixas. E caixas na AWIN é só quando você quer arriscar muito. Vamos lá, 3. Vamos ver o que vem aqui pra gente. Cara, se vir uma, paga o que a gente começou. A questão é que é 2%, cara. É bem pouco, bem pouco mesmo. Vamos ver aqui. Oi, é quase, cara. Quase. Não veio. Vamos 2 agora. Bora lá, vem 2. Mano, se visse 2, a gente dobrava. Uma, a gente profita em cima do bônus de 40% aí. É. 3, bora lá. Bora lá, umazinha, mano. Umazinha. Umazinha é humilde, cara. 2%, umazinha. É. Tá, cara. Tão um tanto de glock apareceu, cara. Não vem nenhuma, velho. Vamos ver. Nossa, nada. Será, pessoal, que não vai vir nenhuma, cara? Vamos abrir uma rápida. Hum, triste. Mais ou menos 6 chances ainda. Vamos ver. Estamos com azar, cara. 2% é pouco, mas não é muito tão pouco assim não, tá ligado? É pouco, mas... Claro que eu acho que se a gente tivesse com mais saldo, 200 dólares tentando essa caixa, abrindo 10x, pode ser que a chance com 10x seja um pouquinho melhor, cara. Eu sempre acho que com 10x é mais fácil de ganhar as coisas, velho. Vamos ver. Não, não deu bom. Cara, mais uma. Bora lá. Estamos nas duas últimas, hein. Essa daqui, mais duas últimas. F, pessoal, não veio, cara. Não veio a glock e fui hippie, mano. Não veio a glock. Cada vez que não vem a glock é um prejuízo de 90%. Você pega 10% ali. Catacumbis. Nada. O que vem agora... Cara, não foi dessa vez, pessoal. Mas não, vamos tentar aqui. Pera aí, um upgrade pra essa glock aqui, velho. Glock. 55 dólares. Vamos ver se tem ela aqui. Nem tem essa glock. Vamos tentar uma pro Neonora aqui de 1 dólar, bora. Quem sabe é hoje. 1,85%. Não. Contratão? Contratão aí. 2,65 pra 10. E veio 79 centavos. Bem ruim. 3,18 pra 12,7. E veio 6,13. Beleza. 1,67 pra 26. 5 dólar. 5 dólar. 5 dólar. A gente vê o seguinte aqui, cara. Bora lá. 5 dólar pra... 25. Vou escolher essa K aqui. 5 dólar pra 25. E bora tentar a sorte. 13%. Nossa, zica. Cara, não foi dessa vez. Ficamos hoje aqui pelo caminho. Fomos zicados. Caixinha mais ou menos interessante. Pode se vir a glock lá. Tem uma porcentagem legal. Não tivemos sorte. Vou ter que abrir ela com mais saldo pra ver se a gente... Tirar uma... Um tiratei, mas se ela realmente é ruim ou se ela compensa. Não tivemos nem um pouco de sorte. Mas é uma caixinha interessante. É isso. Boa sorte pra quem pegou os códigos aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. Estamos em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí. Agora do começo aqui até o final aí. Do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte, pessoal. É só comentar aí o nick. Seu nick do formulário. O nick seu do formulário. Ou seu nick da Twitch. Que você colocou lá no formulário de código. Quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO. E comentar nesse vídeo o nick. Vai estar concorrendo a essa P250 aqui. Uma por vídeo. Ou um dólar via Pix. No CSGO.net. Os sorteios serão feitos no mesmo dia. Entregue no mesmo dia que o vídeo sair. Beleza? Vou postar todos no Discord. Vou postar no vídeo. Então é só comentar aí. Pega aí. Comenta o nick seu que você fez. Você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez. Ter feito o formulário. E comentar o mesmo nick lá. Ou até mesmo o e-mail que você fez. Pode ser se você não tiver que ir lá pelo formulário. Eu vou sortear aqui. Mostrar no Discord. E vou mandar pelo seu 3D aqui. Lá pelo formulário. Beleza? Então sorteio exclusivo para quem utilizou o código POMBO. Estamos em maratona. Maratona. Para quem não sabe. Eu vou explicar para você. Eu vou mandar pelo nosso 5D aqui. Eu vou mandar pelo seu 3D aqui. Obrigado.